Fala pessoal, Rodrigo Costa falando aqui do blog EletrônicaParaTudo.com Gostou do panorama? Tá vendo aí? Já deixei anotado aqui, ó, pra mal entrou o vídeo. O que é isso? 10% off. É isso mesmo, pessoal. Venho noticiar vocês, anunciar pra vocês uma coisa bacana, né? Todo mundo aí tentando projetar, várias lojas fechadas, tua cidade não sei como tá, por aqui tudo muito fechado, comércio de eletrônica não encontro comprar nem resistor, pessoal. Agora, novidade é, parceria aí entre a loja ArduinoOmega.com.br e nós, EletrônicaParaTodos, novamente. Bem, pessoal, quem ganha é você. A partir desse momento, com o cupom de desconto, que eu vou deixar escrito aqui embaixo no vídeo, tá? Deixar descrito aqui, porque tem um nomezinho lá, vou deixar o nome do cupom de desconto aqui. Você entrando na loja ArduinoOmega.com.br, seja qualquer produto, lá tem kits de Arduino, tem kits, tem a nova Raspberry Pi 4. Pessoal, é uma loja super bacana, lotada de componentes pra robista, pra projetista, pra desenvolvedor, pra quem quer brincar apenas. E mais, vende também componente eletrônico. E mais, vende, vende não, lá você encontra aquelas estruturas pra montar robô. Pessoal, tem uma série de coisas legais na loja ArduinoOmega. E essa parceria se conclui por quê? Porque é um... o proprietário dessa loja é um cara muito bacana, um cara de palavra, um cara que sempre foi muito justo e honesto. E eu digo pra vocês, comprando na loja ArduinoOmega, a entrega é a jato. Você compra agora, amanhã você já tá sendo despachado o produto diretamente pra tua residência. Sempre foi assim e continua sendo assim. Produtos de alta qualidade, um atendimento ao cliente excepcional. Eu aqui, preciso falar? Não vou contar a lorota na frente de vocês. Ou eu falo o que é bom, ou então eu me calo. Então, pessoal, queria anunciar pra vocês 10% de desconto em qualquer produto da loja ArduinoOmega.com.br. Esse é um cupom exclusivo aqui do Eletrônica para Todos, pra você. Eu recomendo, eu indico e indico mesmo, tá? Essa loja é show de bola. Talvez nem tudo que você queira você encontre lá, mas bastante coisa sim. Mas o bacana é poder contar com bom atendimento, com um frete rápido e com produto de qualidade. Então, eu recomendo fortemente, queria anunciar pra vocês em primeira mão. E quem ganha o desconto é você. Vou deixar o link aqui embaixo e vou deixar o nome do cupom de desconto. Ok? Pessoal, nova parceria, novo desconto e quem ganha é você. Um abraço, fica com Deus e tchau! Um abraço, fica com Deus e tchau!